Eu tive um amor, amor tão bonito, Daqueles que matam, com sabor de saudade, Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, Mas você não merece, tanta dor, Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, Foi rico de amor, e hoje estou tão só, Eu tive um amor, amor tão bonito, Daqueles que matam, com sabor de saudade, Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, Mas você não merece, tanta dor, Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, Foi rico de amor, e hoje estou tão só, Oh, oh... A CIDADE NO BRASIL Eu estou doente de saudade de você Mas não vou ficar esperando por você Você sabe o meu telefone e não liga porque não quer Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que não lhe dá a fé Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que você não quer Mas eu vou dar a volta por cima Tem que ser do jeito que eu quiser Eu estou doente de saudade de você Eu estou sentindo O cheiro do seu perfume Que ficou aqui Isso dói um pouco mais em mim Eu estou ficando Cada dia mais apaixonado E você não liga Parece até que o fone está quebrado Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que você não quer Mas eu vou dar a volta por cima Tem que ser do jeito que eu quiser Eu estou doente de saudade de você Eu estou doente de saudade de você Eu estou doente de saudade de você Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo Direi pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com os beijos meus Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa A muda dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo Direi pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com os beijos meus Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos Quero te ver Princesa A muda dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura Ternura da minha alegria Dos meus sonhos Quero te ver Princesa A muda dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco te ver Ei, ei, ei Ei, ei, ei Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra Ela não sabe da outra Nem a outra sabe dela E assim vou levando Com a outra E com ela E assim vou levando Com a outra Com a outra E com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gasto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra Nem a outra sabe dela E assim vou levando Com a outra E com ela E assim vou levando Com a outra E com ela Ela diz que me ama Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gasto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Perguntaram pra mim Perguntaram pra mim Saindo eu gosto dela Responde tenho oito E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue amando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se ela manda eu embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É oito e desejos É sonho e ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor do Edi Mas se eu falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Saindo eu gosto dela Responde tenho oito E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue amando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se ela manda eu embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É oito e desejos É sonho e ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor do Edi Mas se eu falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio 9993-6396 É o telefone de sucesso Malena Esqueça baby Meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Querem acabar com você Querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante Cor de rosa Cor de rosa minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos O ciume O ciume de você Não quero ver você tão triste Você é linda Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Que pague Ternura antiga O ciume de você Tudo que sonhei Nada vai me convencer Nada vai me convencer Nada vai me convencer Amigos 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 Ciume de você Não quero ver você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Ternura antiga Ternura antiga Ternura antiga Mestre de obra Mestre de obra Mestre de obra Ternura antiga Ternura antiga Mestre de obra Mestre de obra Ternura antiga Desmoronou Mestre de obra Ternura antiga Ternura antiga Mestre de obra Ternura antiga 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 Essa música eu quero oferecer ao meu amigo César Bronze Um grande abraço do cantor Amado Rogério, o coelhinho do brega Manda este homem embora, mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Manda este homem embora, mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Com certeza este homem, não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer, tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo, de tudo que ele faz contigo Fecha a porta e não se cala, deixa esse cara e vem morar comigo Fecha a porta e não se cala, deixa esse cara e vem morar comigo 9993-6396 Manda este homem embora, mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Manda este homem embora, mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Com certeza este homem, não merece o seu carinho Um homem que te engana, ele é seu pesadelo Eu já estou sabendo, de tudo que ele faz contigo Fecha a porta e não se cala, deixa esse cara e vem morar comigo Fecha a porta e não se cala, deixa esse cara e vem morar comigo Eu já estou sabendo, de tudo que ele faz contigo Essa música me ofereço para minha querida mãe e para todas as mães do mundo Mamãe, toda minha vida eu devo a você Das horas felizes que eu estive junto com você Também das horas de dor que você passou para me ver nascer Mamãe, tudo que eu sou eu devo a você Quando eu sorria, você me abraçava Quando eu chorava, você me acolhia Quando eu precisava, de carinhos ganhava Que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor, é completa de amor É paz, é meu guia, dedica a você Toda minha história que fiz pra você A minha poesia Fiz aqui no coração Esta bela canção pra cantar minha vida Dizer que mamãe É a razão de todos Esse meu sucesso nos palcos da vida Mamãe, toda minha vida eu devo a você Das horas felizes que eu estive junto com você Também das horas de dor que você passou para me ver nascer Mamãe, tudo que eu sou eu devo a você Quando eu sorria, você me abraçava Quando eu chorava, você me acolhia Quando eu precisava, de carinhos ganhava Que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor, é completa de amor É paz, é meu guia, dedica a você Toda minha história que fiz pra você A minha poesia Fiz aqui no coração Esta bela canção pra cantar minha vida Dizer que mamãe É a razão de todos Esse meu sucesso nos palcos da vida A minha poesia O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim E tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu planto Porque te amo tanto O que passou O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim E tenho que esquecer E tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Não vou olhar pra trás Não vou olhar pra trás Porque te amo Porque te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu planto Porque te amo tanto Porque te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu planto Porque te amo tanto Porque te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Porque te amo tanto E não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não esqueço Da primeira vez que te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão eu sentei Você sorriu pra mim O meu corpo toda arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda Que Deus me mandou Agora sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor vou com você morar E entre flores Passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado Com você princesa Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Agora sonho De um dia contigo casar E num castelo E num castelo De amor Eu quero te dar o meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Que não vai terminar Que não vai terminar Eu quero te dar Eu quero te dar o meu mundo Eu quero te dar o meu nome Eu quero te dar o meu mundo Eu quero te dar o meu mundo Eu quero te dar o meu mundo E num castelo De amor que não vai terminar Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado Era a melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Em minha vida tudo é ruim Quero apagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saiba Que sem você eu nada sou Tânia, Tânia, meu grande amor Tânia, sem você eu nada sou Se eu pudesse estar ao seu lado Era a melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Tânia, em minha vida tudo é ruim Quero apagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saiba Que sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia, meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia, meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia, meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Tânia, 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 meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Oh Tânia, sem você eu nada sou Ela chega tão negra e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois a sua sala ao lado Atenta o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Com o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Com o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Amém